No início da semana, a discoteca Machine começou suas atividades aqui em Brasília. Além de discoteca, a casa vai funcionar também como um local de espetáculos musicais. O primeiro grupo a se apresentar na Machine foi o Tela. São três músicos, Marconi, Denis e Cláudio. Eles fazem o rock progressivo, lembrando o estilo Bob Dylan e Janis Joplin. A música do grupo, acompanhada pelas luzes psicodélicas da Machine, fizeram um show ao melhor estilo. Para obter essa música, apenas uma boa bateria, flauta, guitarra, órgão elétrico e contrabaixo. O grupo Tela, que existe na cidade há vários meses, volta à discoteca na semana que vem para a nova apresentação.